Para que a igreja possa caminhar, precisamos da presença dos ministros ordenados. Sem padres não temos Jesus. A igreja hoje não precisa de padres medíocres. Deverias sentir dentro de si o ardor desta missão. O ardor de serem seguidores de alguém que recebeu o carisma, a luz, o Espírito Santo. Se porventura um dia passasse na sua cabeça uma dúvida. Será que eu realmente fui chamado para ser padres? Lembre-se, esta dúvida desaparece, lembrando que quem escolheu vocês foi Deus. Tudo partiu de uma chama de amor que foi acesa no coração do fundador de vocês. Nós fomos gerados. Nós nascemos aos pés da cruz. Nós nascemos como igreja e como filhos de Nossa Senhora. É lá aos pés da cruz que Deus nos gerou, dando-nos uma mãe. Maria, Nossa Senhora, quer ver cada um de vocês como o seu próprio filho. Vem se dá-nos ao Senhor e dá-nos graças a Deus. Viva a Nossa Senhora, quer ver cada um de vocês.